Olá, queridos amigos, continuamos progredindo em nosso estudo do livro de Jó. O capítulo 25 de Jó apresenta o último discurso de Bildade, que é uma exaltação a Deus e um desprezo ao ser humano. Embora sua última fala seja reverente, não é nada confortante. Os poucos versos deste capítulo mostram que Bildade não tinha muito mais o que dizer. Inclusive, seria de se esperar que houvesse um terceiro discurso de Zofar, mas ele decidiu ficar calado. Os amigos de Jó pareciam estar desistindo de convencê-lo de alguma coisa, especialmente de que ele era pecador e que estava pagando pelos seus pecados. Em seu último discurso, Bildade disse que Jó era pequeno demais, para discutir com Deus ou mesmo para receber sua atenção. Os versos 2 e 3 falam da grandeza do Senhor com base em seu governo, em sua criação e em sua glória. Eles dizem, A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Depois de exaltar a Deus, ele pergunta, Como o homem que é pecador poderia ser justo diante dele, de Deus? Se mesmo a lua e as estrelas não eram puras ou luminosas o suficiente para serem comparadas ao Criador, que esperança tinha o ser humano? Em outras palavras, Bildade estava dizendo que todo o esforço de Jó para justificar a si mesmo era inútil, pois Deus tinha coisas maiores e mais importantes para fazer. O verso 6 deixa isso muito claro quando ele diz, O capítulo seguinte nos mostra que Jó concordava com a grandeza de Deus, como ele inclusive já havia dito, mas não interpretava isso da mesma maneira que seus amigos. Para a Bildade e os outros, a soberania de Deus o tornavam um monarca distante, um juiz tão superior que é indiferente às agonias do ser humano. Jó não pensava assim. Ele sabia que justamente porque Deus é grande e sabe de todas as coisas, podia vê-lo ali, no buraco em que ele estava. E por isso, pedia incessantemente que o Senhor falasse com ele. Você já se sentiu tentado a pensar que Deus está tão longe que não pode ouvi-lo? É tão superior que não quer respondê-lo? Já imaginou algumas vezes que por cuidar de todo o universo, o Senhor tem coisas mais importantes para fazer? Por favor, afaste esses pensamentos. A Bíblia diz que Deus é grande e que sua glória está além de tudo o que conhecemos, mas também a Bíblia nos encoraja a falar com esse Deus de maneira pessoal, de maneira próxima, de maneira íntima. Se ele conhece o nome de cada uma das estrelas, será que não conhece também cada pessoa que ora e pede a sua ajuda? Ele não se esquece nem mesmo de cuidar dos passarinhos, prometeu que jamais nos desamparará. Veja a grandiosidade de Deus como um consolo diante das injustiças desta vida e não como motivo para se sentir separado dEle. Ore agora mesmo, mesmo em sua glória e lá do seu santuário, Deus vai parar para ouvir você com total atenção. Um ótimo dia para você e sua família. O que se schaut além? O que se acha